Voltamos a apresentar Via da Moda. Lange Rissi está com uma coleção de pijamas quentinhos na linha feminina e no masculino. E no masculino chegou uns underwear maravilhosos que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Nós estamos aqui com a Geneusa para falar dessas novidades. Tudo bem? Tudo bem. O clima está do jeito que você gosta agora, né? Eu. Perfeito para usar esses pijamas. A gente já começou o inverno, né? Pois é. Então estava na hora de esfriar mesmo. E o bom é que você está começando uma promoção também, junto com o inverno. Exatamente. Então, atendendo pedido de algumas clientes, nós já vamos entrar com uma promoção agora no final de junho. Um desconto progressivo, né? Como é que é esse desconto? É uma peça 10, 2, 20, 3 ou mais 30%. Olha, isso é perfeito. Porque hoje, por exemplo, a gente está gravando o programa e está super frio e chovendo. E a tendência agora é continuar. Eu passei a mão nisso aqui. Você viu? Meu Deus, o que é isso? Olha o toque. Não, é macio o negócio. Super macio. Perfeito para você ficar num dia como hoje em casa, sem televisão. Ah, isso aqui é tudo de bom. E até estampa, uma gatinha toda bonita. Aí a gente colocou os chinelinhos também para fazer uma composição. Você pode usar esse aqui que é todo de tricô, maravilhoso. Ou esse aqui que dá um conjunto perfeito também. Que dá um conjunto perfeito. É próprio para aquecer mesmo no inverno. E esse planelado também que está sempre nas coleções. O xadrez está sempre na moda e está sempre fazendo sucesso. E esse aqui vem com... Vem, quer dizer, a pessoa pode montar com esse chinelinho de matelassé. Esse chinelinho é um dos campeões de venda nosso. Ele é todo de couro, né? E matelassé. É um chinelo super confortável e que dá para usar o ano todo. Então, é um chinelo que a gente vende o ano inteiro. Muito bem. Adorei esse kit de lingerie aqui para a menininha. A gente também vende a linha infantil. Então, essa é uma linha da Jogê, a linha Kids, que vem a semaninha. Que você tem os dias da semana. É um kit divertido. As meninas adoram. De acordo com a corzinha do lacinho. Exatamente. E todo no adresse. Aí vem os dias da semana escrito, né? Você pode até abrir uma ali para você sentir. É muito interessante. As meninas adoram. Vamos lá. Laranja é na sexta-feira. É muito divertido. É muito divertido. Então, é em algodão, né? É um kit super em conta isso aqui. E você pode presentear também, se você quiser. E tem a linha também de kits de adulto. É uma linha básica. Com quantas? Vem seis peças. Seis peças lisas. É, essa é a linha para adulto que eles reeditaram. E faz muito sucesso. Faz muito sucesso. Então, a gente acabou de despedir. Duas de cada cor. Que legal. Isso aqui são aromas? Ah, então. Como a gente fica muito em casa no inverno, que é gostoso, né? Então, nada como aromatizar a casa, os lençóis. Da Green Lips. Da Green Lips. A gente trabalha com sachês. Sachês também. Tem a máscara. O difusor. E tem o... Esse aqui é para o óleo que você coloca na lâmpada, né? Você derrama o óleo e aí ele fica exalando o cheiro. Perfumando. Isso aqui é o difusor. Isso aqui é uma máscara. E é uma máscara também. De oncinha, né? É uma perua que você... É isso. É para dizer que a gente tem na loja, né? Às vezes a pessoa quer descansar mais relaxada. E quando vai viajar também, né? Para viagem, então... E essa aqui é a linha que eu falei para vocês, da Calvin Klein. Olha que legal. Essa aqui é toda de caseira. Esse aí veio para o dia dos namorados atrasados, né? Porque a gente recebeu essa semana. Era um kit que era para vir. E... Isso aqui é um kit? Acabamos... Não. São peças separadas. São peças separadas, a bolsa. E que você pode montar um kit, lógico, né? Muito bem. Três cores. E essa aqui também. Toda escrita. Então... Olha que legal essa amarela. São peças que nós recebemos agora na loja e que está fazendo sucesso. Tentinha. Tentinha. Muito bem. Essas são algumas novidades. No editorial você vai conferir muito mais. Tudo isso que a gente está mostrando aqui já entra nessa promoção. Uma peça 10, duas 20, três ou mais, 30%. 30%. E o inverno só está começando. Aproveite como essas peças quentinhas, essa linha básica também, né? Que faz muito sucesso. Na sua intimidade você tem que estar confortável. Ainda mais no inverno. Pelo menos eu penso assim. Acho que sempre tem que estar. Mas no inverno mais ainda. Isso. Porque você fica mais tempo na cama, assiste uma televisão de pijama. É, tem que ser aconchegante. Conforto, né? Conforto. Ok. Obrigado e sucesso ao trabalho. Obrigada. Obrigado e sucesso ao trabalho. Obrigado e sucesso ao trabalho. Obrigado e sucesso ao trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.